O impacto foi tão grande também que o carro do suspeito acabou pegando fogo. Você vai ver essa reportagem aqui, agora, na tela da maior audiência, Patrulha da Cidade. Solta, Manu. Na noite de domingo, aconteceu o velório em Mãe Luísa do moto-entregador que morreu após uma colisão com um veículo na noite de sábado, na BR-406, no quilômetro 166, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Rosemary Costa, esposa da vítima, identificado como João Paulo Matias de Lima, de 34 anos, nos deu detalhes do acidente. Meu esposo vinha tranquilo, e ele vinha fazendo um zigue-zague, o que eu soube dos que viram, que ele vinha fazendo um zigue-zague na pista. E bateu na traseira da moto do meu esposo, que a moto também, dizem que está lá, não está servindo mais para nada, está só o carro. Era ele quem sustentava a casa, ou vocês tinham alguma outra fonte de renda? Não, era ele que sustentava a casa. Sustentava a mim e os dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 12, que tem autismo. Como é que ele era, Rosemary? Como é que ele era o pai, o esposo? Eu não tenho nada de mal para falar do meu esposo. Ele era um bom homem e eu não acho justo, porque ele era um homem bom, era um ótimo pai. Todo mundo gostava dele. Segundo testemunhas, João Paulo estava voltando para Natal após deixar um passageiro em Ceará Mirim, quando o carro bateu na traseira da moto. A vítima ainda foi socorrida com vida, levada ao hospital Dr. José Pedro Bezerra, no bairro de Santa Catarina, mas não resistiu às graves lesões e morreu de traumatismo crâniano. De acordo com a família, o motorista do carro que bateu na moto de João Paulo, pagou fiança e foi liberado. Eu quero justiça. Ele acha que não tem justiça para ele, porque como ele é policial, não tem justiça, mas tem que ter, tem que ter justiça. Bastante emocionada, Josiane Matias, mãe de João Paulo, falou o quanto seu filho era especial. Ele acabou com a vida do meu filho e eu peço justiça que as autoridades façam alguma coisa. Eu quero justiça, eu quero justiça! Filho, meu filho! O assassino está com uma família fazer isso? Não tem como não, não. Quem vai responsabilizar por ela? Quem vai? Ele? Alguém? Não. Ela agora vai ficar passando necessidade, porque nem um salário tem para botar dentro de casa agora, viu? Nem um salário. Gente, pelo amor de Deus, quero justiça, autoridade. Vocês que fazem pelas outras pessoas, façam por a gente. Eu clamo, eu clamo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Faça, eu quero, eu quero justiça, eu quero justiça! Nesta segunda-feira, aconteceu cortejo às 9 horas, saindo de Mãe Luísa e o enterro no cemitério público do Alecrim. João Paulo deixou, além da esposa, dois filhos, João Pedro, de 12 anos, e Paula Rauana, de 8 anos. Faz 13 anos que eu estou casada com ele, ele foi meu primeiro namorado, meu primeiro marido, pai dos meus dois filhos. Eu não sei, ele era tudo para mim. Eu quero justiça pela vida do meu marido.